Digno Nome que é sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Eu sou Teu Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és E enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo Digno dessa canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem Tu és Se enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo Eu vou construir a vida em Ti, Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti, eu vou confiar somente em Ti Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, eu vou ser avalado Santo, Senhor Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos Senhor Abre os meus olhos Senhor Mostra quem Tu és Se enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos Senhor Abre os meus olhos Senhor Mostra quem Tu és Se enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo Amor que faz mudar o mundo Amor que faz mudar o mundo